Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para fazer mais um IPO, já estão começando a encavalar vários, um atrás do outro, tá? A gente tem aí a CB, a V, a Companhia Brasileira de Alumínio, tá? A empresa faz parte do Grupo Voltronantim, mas eu vou entrar nisso à frente, tá? A faixa indicativa aí do lado, R$14,18 e a captação, meio a meio, metade primária, metade secundária. Para quem não entende o que quer dizer primária ou secundária, explicado no básico da Bolsa, playlist no canal, tudo isso, cada coisinha explicadinha certinho. Então é só ir lá dar uma olhada, tá? O período de reserva começa no dia 29 do 6 e vai terminar no dia 12 do 7. Então tem um tempo considerável aí para quem, por acaso, tiver interesse. E a gente vai começar justamente na explicação aqui da operação. Atualmente é a única companhia integrada, desculpa, de alumínio no Brasil. Tá? Uma breve história aí na tela. Quem não conseguir ler direitinho, no Prospecto tem aqui o gráfico. De fato, não é dos melhores no que eles dão ali no Prospecto, tá? A operação foi fundada em 1941, aí aparece a partir de 1955, porque em 1941 foi justamente com uma mina de bauxito, então não era propriamente a operação de alumínio ainda, tá? Era uma mineradora pertencente ao Grupo Votorantim, que a gente consegue ver aí na tela justamente aí embaixo a descriçãozinha das operações mais relevantes, né? Que é uma empresa familiar com 103 anos de atuação, então assim, não falta tempo de experiência nos mercados ali que eles operam, cimento e por aí vai, tá? Processo de produção na tela. Por que esse processo está na tela? Porque a operação faz desde a mineração de bauxita até a produção, tá? Dos produtos primários, lingotes, tarugos, bobinas e placas, e transformados, tá? Folhas, chapas, bobinas, telhas, perfis, extrudados, essa foi difícil de falar, tive que pausar aqui para pensar direitinho, tá? Também com atividade de reciclagem, que é bem comum no setor de alumínio, tá? A operação é líder em market share nos principais setores que atua, tá? Então é uma operação claramente ali muito bem posicionada no setor que tem aí bastante tempo já de operação, tá? Autossuficiente em bauxita e alumina, né? Então, assim, é uma operação que não tem ali a necessidade de ir a mercado buscar isso, daí facilita bastante o controle de custo e por aí vai. A energia utilizada é praticamente toda gerada pelo portfólio de empresas, ela tem geradoras renováveis ali, 100% nesse momento hidrelétricas, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas de qualquer forma não deixa de ser algo positivo. E os gestores da operação, isso acho que é relevante colocar, tem ali em média 25 anos de experiência no setor, incluindo alguns que têm experiência em siderurgia e por aí vai, tá? Atualmente, aí a gente vê a operação aí na tela com 3 unidades para mineração de bauxita, autossuficiência pelo estimado ali superior a 20 anos, então não é como se fosse uma preocupação tão cedo, tá? A energia é gerada por 21 hidrelétricas, 1.4 gigawatts, 1,4 gigawatts de capacidade de salário, então de fato impressiona nesse comparativo que a gente consegue ver na tela, tá? E me deixa um delta preocupado por ser 100% hidrelétrica, dado o momento que a gente vive de crise hídrica, aquilo ali pode eventualmente vir a ser afetado negativamente, não é uma operação pequena, 1.4 gigawatts, tá? Se você olhar ali no comparativo, você vai ver que é comparativo ali com operações como um delta menor do que a ômega geração, por exemplo, tá? 500, meio giga ali menor do que a ômega geração, tá? 3 quartos da operação, eles têm eólicas em desenvolvimento, tiveram a compra da participação recente pós lançamento ali do prospecto da Ventus, de uma participação na operação Ventus de Santo Anselmo, energia renováveis, que é eólica, eles estão em desenvolvimento também uma operação de 150 megawatts, isso tudo ainda com espaço para acontecer, né? Não deixa de ser algo aí para se levar em consideração, pensando aí um foco médio e longo prazo, que tira ali um pouco do peso da hídrica, tá? E projetos em análise no montante total de capacidade de geração de 520 megawatts, então tem aí uma possibilidade considerável de expandir pelo menos aí um terço dessa operação de geração de energia, até para poder vislumbrar aí uma expansão nesses mesmos moldes, né? Isso tudo torna a operação extremamente competitiva, tá? E aí isso aí fica visível pelo posicionamento na curva de custo da indústria que a gente vê na tela, tá? Claramente a operação tem um custo ali de produção bem pequeno, graças a essa operação integrada. O comparativo com a média industrial é justamente o que a gente vê agora, tá? Então é outro ponto ali para levar em consideração. Além disso, eles tiveram premiações de clientes, tá? E clientes grandes, como a gente vê aí, Grupo Randon e por aí vai, tá? Algo a mais para reforçar a qualidade da operação. Então, como último ponto, antes de entrar para o do diligence ali, a gente vê a operação se mostrando preocupada com o ESG, né? Environment, Social e Governance, meio ambiente, social e governança, tá? Tem o certificado, é certificada com o ASIO, Aluminium Stewardship Initiative, tá? Como exemplo. E aí alguns quadros aí na tela para dar uma cor nisso, tá? A curva de emissões durante o processo produtivo. Coloca a empresa ali como produtora de alumínio de baixo carbono. Na sequência, a gente vê a emissão total bem baixa versus competidores, tá? É mais um fator positivo, especialmente nesse momento em que a gente tem uma demanda aí por preocupação de fornecedores globais com relação a como eles lidam com o ESG. A gente está vendo isso aumentar, isso só deve aumentar, tá? E isso daí se dá com a completude da produção. Em que sentido? Em sentido de que ela é 100% com alumínio de baixo carbono, o que mitiga consideravelmente o caráter extrativista barra industrial, tá? Da operação, que geralmente tem ali um peso ali, um estigma, justamente vinculado a essa parte do ESG. Então, essa ideia acaba ajudando, tá? O Doody Legends mostra uma operação bem rodada, tá? A receita líquida rodando na estabilidade, tá? Algo um tanto previsível em uma operação madura, um setor já estabilizado. A ampliação aí vai ser por grandes investimentos em novos complexos, ou M&A, né? Ou Merger Non Acquisition, fusão e aquisição. A EBITDA segue a mesma lógica, se a gente puder ver. Sem muito espaço para ganho de eficiência, tá? As melhores práticas definidas já estão ali encontradas no setor já estruturado. Sem uma tecnologia revolucionária, a margem operacional acaba sendo função basicamente do custo e preço da commodity, tá? Do custo de produção e o preço da commodity. Isso daí, obviamente, excluindo 2020 ali por causa da pandemia, que acaba afetando o resultado, deixando ele descasado com o que a gente vê geralmente, mesmo a gente vendo que eles não tiveram propriamente ali uma redução no volume de vendas, tá? Muito pelo contrário. O resultado líquido bem apertado. E aí, obviamente, a gente vê aquela margem líquida de 1% em 2018, e um prejuízo líquido em 2019, a gente vai diretamente no DRE, tá? A gente, olhando o DRE 2018, da demonstração do resultado do exercício de 2018 e 2019, a gente vê que é o que é da operação, tá? A gente tem ali um custo de produto vendido muito forte, ali já detona um pedaço considerável do faturamento, assim como mais um fator ali que faz bastante diferença, as despesas financeiras e variações cambiais. Eu não vejo como problemático, por um pedaço considerável daquele CPV, daquele custo de produto vendido, ser não caixa, tá? O grosso do CPV é matéria-prima e mão de obra, como a gente consegue ver, mais matéria-prima, né? Como a gente consegue ver na tela, na abertura, tá? Mas a gente vê um pedaço considerável de depreciação, que poderia virar completamente o jogo ali do lucro líquido, de prejuízo líquido para lucro líquido, especialmente falando de 2019, tá? A confirmação vem com a abertura do fluxo de caixa, que mostra justamente a depreciação retornada ao caixa gerado, tá? E a variação cambial e correção monetária não caixa também retornada, tá? Para mais detalhes dessa variação cambial e resultado financeiro, para quem quiser, tá? A abertura do resultado financeiro está na página 499 do Prospecto, tá? O resultado disso é uma forte geração de caixa operacional, o que é muito positivo, permite justamente a operação, não só amortizar financiamento, como continuar com um investimento forte, a gente vê ali que é um valor de fato relevante, tá? Dos anos ali em geração de fluxo de caixa operacional. A alavancagem no final de 2020, e aí com o EBITDA de 2019, justamente supondo ali uma normalidade da operação, né? Desconsiderando aquele EBITDA mais baixo de 2020 por causa da pandemia, ficaria em duas vezes aproximadamente, 2,06 vezes, tá? Não é absurdo. E por conservadorismo, só para a gente ter uma ideia, a gente considera também a dívida líquida do primeiro trimestre de 2021 como não aumentada por motivo de sazonalidade, tá? Porque teve um crescimento ali agressivo, eu imagino que talvez tenha relação com sazonalidade. Aí a alavancagem vai para 3 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, com o EBITDA de 2019, ainda não é algo absurdo. Então, especialmente se a gente considerar a capacidade dela de geração de caixa operacional, tá? E a captação do IPO que vem agora, que justamente deve reduzir consideravelmente a dívida líquida, uma vez que entra como caixa na operação, tá? Então, não vejo provavelmente como problemática, é algo simplesmente para a gente observar e acompanhar. Está tratando da estrutura operacional, o melhor dos casos, na visão dos acionistas atuais, joga 28% a mercado, o capital que será utilizado ali para um crescimento orgânico mais agressivamente e um delta M&A, compra, fusão e aquisição, mais do que natural para o setor maduro, essa é basicamente a forma ali que tem de crescer mais agressivamente, tá? A diluição não chama a atenção, considerando o posicionamento da companhia, o baixo custo e o alumínio, muito vinculado aos conceitos de ESG, de Environment, Social e Governance, vale lembrar que nesse IPO a gente tem ali a possibilidade de lockup de varejo com até 40 dias, tá? Que é onde você fica ali travado na operação se for a opção feita. Está finalizando, eu não tenho nada contra a operação, a operação claramente roda bem, mas o setor em si não me atrai, isso porque é um setor que já está estabilizado, um setor de operações maduras e eu vejo como basicamente uma opção para estacionar o capital e ficar recebendo dividendos, sujeito a maiores ou menores ganhos em função da oscilação do preço da comodice de alumínio, no caso. Isso daí não é o que eu quero para o meu portfólio, seria uma opção, no caso de um fundo massivo, um fundo muito grande, com bilhões de reais ou bilhões de dólares, onde a alocação fica um pouco mais difícil e aí você procura justamente alguns ativos mais seguros em mercados mais estabilizados que pagam bons dividendos, se for o caso aqui, justamente para a gente dar uma enxugada naquele capital e conseguir de fato alocar ele sem ter que acompanhar 350 mil operações de uma vez. Por esse não ser o caso, eu não estou propriamente sentado num fundo de bilhões de dólares, eu prefiro alocar de forma mais dinâmica e arrojada e esse daqui não é o tipo de ativo que eu acho que se comportaria dessa forma. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, sempre tiro dúvida, não trago a pessoa amada e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.